Euelará, nome popular, recinos comunes. Seu elemento é o ar, é uma folha feminina. A folha da mamona é usada para enrolar ebós, pratos dos orixás, sacudimentos, feituras, cortes parexu, usada também no lubagé. Pertence aos orixás envolvidos com a morte, como Omolu, Nanã e demais entidades afro. Suas favas da mamona são usadas para feitiço, no culto de Gungum e Yamin. Serve de ligação espiritual dos ancestrais para com os descendentes. Ela também é usada no banho para fofoca, gente de má índole. No lubagé, as comidas são colocadas nas folhas da mamona, com o intuito de levar todo o mal que assola o corpo físico. As sobras são passadas no corpo, para este intuito, e colocadas num cesto, ou seja, num balaio de palha. Oiá vem e leva este balaio, pois só ela tem o poder de levar todo o mal espiritual que o ser humano tem, como ruindade, pensamentos maléficos e etc. Se gostou, se inscreva no canal, deixe um like, que em breve falarei sobre outra folha. Eu e Lara, eu e Lara, eu e Lara, eu e Lara, eu e Lara.